Está tudo ótimo. Vamos lá, Renatão, fazer a primeira pergunta. Eu não fiz essa pergunta para você quando você esteve aqui no Brado Jornal. Política, nós estamos acompanhando um movimento crescente, de fato, antidemocrático, ditatorial. O presidente, por exemplo, da Venezuela esteve aqui anteontem, foi tratado com honras, honras militares. O Lula levou ele no Palácio do Planalto, tudo isso financiado com o nosso dinheiro, dinheiro dos pagadores de impostos. Como é que você vê hoje o cenário político no Brasil? E você sabe que aqui você tem liberdade para falar o que você quiser, pode para criticar Bolsonaro, para falar de quem você quiser. Como é que você vê o futuro? Menos alguns caras lá de Toga, esses aí é melhor não mexer. Mas o resto da política mesmo, sem ser do judiciário. Como é que você vê o cenário político brasileiro? Tem salvação, na sua opinião? O que você acha? Essa semana teve um meme que foi muito criticado dos militares prestando continência ao vagabundo lá, ao criminoso condenado, maduro. Agora, aquela cena não foi no governo Lula, aquela cena foi no governo Bolsonaro. Bolsonaro permitiu que o vagabundo lá, que o criminoso, viesse ao Brasil durante o seu governo, dia 28, ele ainda era presidente do Brasil e poderia ter prendido, poderia ter enviado para os Estados Unidos, não fez. Quem quiser, talvez seja do interesse da maior parte de sua audiência assistir, vai ter um, aproveitando para fazer o jabá aqui do canal do professor Alexandre Costa. Haverá nesse sábado, às duas horas da tarde, um debate entre eu e o Paulo Cogos no canal do professor Alexandre Costa, para discutir. Bolsonaro, putinha do PT e maior traidor e covarde dos 500 anos, sim ou não? Um vai defender a tese, o outro vai fazer a tréplica e a réplica. Eu vou ter a honra de debater com o Paulo Cogos, um cara que eu tenho muita admiração, que eu concordo 98%. Inclusive, é um bolsonarista, mais bolsonarista do que qualquer um dos filhos de Bolsonaro. Porque eu não vi nenhum dos filhos de Bolsonaro na porta de quartel, vocês viram? Mandou a galera ir para lá. Exato, eu não vi, eu não vi. Cogos é mais bolsonarista do que os filhos de Bolsonaro, é mentira o que eu estou dizendo? Ele foi para a porta, foi responder o processo criminal, sem se beneficiar pessoalmente, sem ser eleito. Quando é que vai ser o debate de novo, o debate de você? Sábado, sábado, 14 horas, sábado, 14 horas, no canal do professor Alexandre Costa. Eu vou assistir, vai ser demais, hein? Não, mas não vai ser uma conversa como a gente está tendo aqui agora. Cada um faz, vai ser um debate organizado, tem X minutos, réplica, tréplica, você defende a tese e tal. Acho que inclusive o Léo Dias aqui me representaria a minha posição de maneira muito mais contundente e factual. Não, eu acho que você seria melhor disso aí mesmo. Eu vou tentar estruturar em 20 minutos uma demonstração de porquê e como. E devido a que Bolsonaro foi o maior traidor e covarde dos 500 anos, ele não teve nenhum dia de homem no seu governo de 4 anos de integral traição e covardia. Nenhum ato, não houve nenhum ato. Que eu saiba, o primeiro, o gabinete de transição já foi totalmente comprometido e infiltrado. Integralmente, ele prometeu textualmente, 11 vezes, desnazificação. Desnazificação significa eliminação de qualquer pessoa remotamente envolvida com o regime anterior. Essa é a definição dessa palavra. Inclusive o Bukele utiliza e o Bukele utiliza e realmente limpou. O STF lá está limpo, 20% dos coronéis, dos generais lá, dos turistas, sumiu, foi preso, não é isso? Não é isso que está acontecendo lá, isso é desnazificação. É o que aconteceu na Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. O que o Bolsonaro fez foi nazificação. Ele não escolheu nem as indicações dele. Era o que o macho dele falava grosso, ele ia lá e indicava, não é isso? Você acha que Bolsonaro indicou da cabeça dele, Cássio do PCdoB? Você acha que ele indicou da cabeça dele o outro lá que era do Toffoli? Ele tomou grito e obedeceu, não é isso? Exatamente. E o tradutor oficial do gabinete de transição era afiliado há não sei quantos mil anos, há 17 anos ao pessoal. A maioria das pessoas que mandava no gabinete de transição eram pessoas intimamente comprometidas aos regimes anteriores. Esses generais que o mais poder que Bolsonaro... Eles não foram generais carregadores de mala, não foram eles que tiveram comando, que prestaram continência aos criminosos e ilegítimos durante 15 anos antes. Tem alguém que pode ser hoje general, da ativa, sem ter recebido cargo, sem ter recebido posição, sem ter mamado, puxado o saco de quem governou o Brasil nos últimos 20 anos? Sim ou não? Então essas pessoas tinham que ser eliminadas do governo, não dado o poder total para essas pessoas, se fosse para fazer um processo de limpeza, né? Renato, você não vê nada de positivo no governo do Bolsonaro? Em quatro anos, nada, nenhum avanço que seja mínimo? Rapaz, é muito difícil a gente fazer um trabalho de... Não existe se na história. É muito difícil. Você vê, Timóteo? É muito difícil. Eu não sou entrevistado. Eu sou entrevistador. Não, mas diga aí. Não, vou dizer nada. Não tem, não tem. Não tem. Vou falar que é óbvio que teve. Não tem. Eu acho. É muito difícil. Não existe se na história. Agora, se Haddad tivesse ganho eleição, com certeza, as 71 leis feministas que a primeira dama orgulha de ter aprovado, que não foram 71 leis, isso é mentira, foram 71 normas, não é isso? Elas teriam oposição, que não tiveram. Se Haddad fosse o presidente, a maioria das medidas progressistas e totalitárias que Bolsonaro avançou, por exemplo, o Covidão, que foi dez vezes maior do que o Mensalão por mês, porque o Mensalão foi distribuído por muitos anos, o Covidão foi concentrado, como por exemplo a CBDC, que é um totalitarismo absurdo. Hoje, vários serviços públicos, você só consegue acessar o serviço público se você for escravo gold. Escravo gold significa você abrir para uma série de organismos, todos os seus dados, inclusive biometria. Isso é uma coisa absurda. Não teve... Que oposição a isso? Zero, absoluta. Zero oposição. Se o presidente fosse petista, haveria oposição a essas medidas. Hoje, o Brasil, os bandidos teriam menos poder e os bandidos teriam menos dinheiro se Bolsonaro não tivesse ganho a eleição. Isso aí você pode afirmar com uma ampla certeza. Bolsonaro, a função dele foi ser a vaselina para o PT. Ele é um agente dentro da inteligência e da contra-inteligência. Ele é um agente de dessensibilização. Ele faz as pessoas ficarem passivas durante quatro anos, achando que venceu, acabou. É aquela história da Bíblia lá de Samuel. A gente escolheu um rei que vai resolver nosso problema. E o que Samuel diz? Vocês vão chorar, seus filhos vão ser escravos, suas filhas vão ser servas, vocês vão perder seu gado. E quando você clamar a Deus, Deus vai dizer, eu não posso fazer nada, você pediu por isso. Não é isso que tem lá em Samuel?